E fala galerinha do canal Franco Pescador Iniciando aqui mais um vídeo legalzinho pra vocês Quero mostrar hoje aqui pra vocês as 3 melhores iscas pra Tucunaréa Sul Tá bom? Você que tá procura e não sabe qual é isso pra você escolher Pra você fazer essa pescaria de Tucunaréa Sul Eu vou tá mostrando hoje no vídeo as 3 melhores iscas Superfície, meia água e profundidade Pra você sair, pescar e com certeza vai tá pegando Tucunaréa Sul grande Tucunaréa Sul aí bonito, tá bom? Então fica com a vinheta no canal logo depois de tá mostrando aí as iscas E bom galera, aqui quem fala é o Elias Ferreira do canal Franco Pescador E hoje eu quero trazer pra vocês as 3 melhores iscas pra Tucunaréa Sul, tá bom? Então eu selecionei aqui só as melhores, mas do meu gosto, tá bom? Tem gente que gosta de outras iscas, mas essas aqui são da minha particularidade As que eu mais gosto de pescar E eu vou tá mostrando pra vocês hoje De preferência uma superfície, uma meia água e uma profundidade Quando o peixe não estiver pegando a superfície, usa meia água Se não estiver pegando a meia água, usa profundidade, tá bom? E aqui não vai ser uma ordem de o melhor para o mais básico, não Vai ser as 3 melhores iscas, cada uma na sua área aqui Superfície, meia água e profundidade Então eu quero começar aqui com vocês A nossa primeira isca que eu vou tá mostrando É a isca profundidade Pra quem conhece aí, esse aqui é o Spinner Essa é uma isca que praticamente ela é quase anti-rosca É difícil ela enroscar em pau, essas coisas E você faz uma pescaria com ela de profundidade, tá bom? Eu não sei exatamente a grama que ela é Mas ela tem um chumbinho, você pode ver que ela tem um chumbinho aqui Com um anzol aqui dentro desse espelhinho branco aqui Que vocês podem ver Ele tem essas coisinhas aqui como funciona Como se fosse uma palhetinha dentro d'água Eu vou ver se eu vou tá selecionando o vídeo Pra mostrar pra vocês como é o trabalho dessa isca no fundo Eu vou tá deixando na descrição também aí O link pra você tá adquirindo essa isca lá no Mercado Livre Eu vou procurar tudinho direitinho Pra você que se interessa em comprar, tá bom? Vai tá o link aí na descrição Então a segunda isca que a gente vai agora É a isca meia água Essa daqui é uma isca muito conhecida E muito apreciada pelos pescadores É a famosa Rei do Rio Essa isca galera É uma isca que Geralmente Quando você não tá pegando nada Você coloca essa isca Certamente você vai tá pegando peixe com ela Por quê? Porque ela tem um trabalho perfeito Essa daqui é uma 120 O tamanho dela Ela pesa apenas 20 gramas Pra você que quer saber o peso dela Ela tem um ratlinzinho Bem agudo aqui Que faz com que o peixe Escurte dentro da água E chama a atenção do peixe E isso faz com que o peixe Ataque a isca E você acabe pegando ele Então Na minha opinião Essa daqui É a melhor isca meia água Pra você pegar Tucunaré Açú Tá bom? Dá uma olhadinha nela de novo aí Essa aqui É a famosa Rei do Rio Tá bom galera? Vou tá deixando o link dela também Aí na descrição Pra você tá adquirindo essa isca Como vocês podem ver Ela tá com bastante marca de uso Porque é uma isca Do meu uso pessoal Tá bom? É uma isca Que eu utilizo E pego bastante Tucunaré Açú Com ela Tá bom? Então Fica a segunda dica A isca meia água Rei do Rio Tá bom? Agora a terceira É uma das isca Que eu mais assim Admiro Na minha opinião Da classe pop ali Essa isca aqui É uma das melhores Eu vou colocar logo assim É a melhor isca A melhor isca Que eu acho Essa daqui A pop queen Cara Essa isca Pra você chamar um peixe E Que ele tá dentro De uma galhada De uma pauleira E você joga essa isca Ela vem fazendo Trabalho de pop Perfeito Perfeito Não é uma isca Que capota Ela tem um ratlinzinho Mais pesado Um pouco Que a Rei do Rio Mas Ela é Bastante eficaz Tá bom? Essa isca Ela é Essa que eu tô Na mão aqui Agora É uma isca Que ela tem 10 centímetros O peso dela É Varia entre 25 e 24 Grama Tá bom? Então Essa terceira isca Aqui galera É Na minha opinião É um dos melhores Pops aí Que tem na atualidade Pra você tá pescando Tucunaré Açu Tá bom? Então Essas três iscas Se você for procurar Uma isca Pra Tucunaré Açu Tanto Tucunaré Açu Como Não pega Somente O Tucunaré Açu Tá bom Galera? Você pode Tá procurando Essas três iscas Aqui Que são essenciais Pra você pegar O Tucunaré O famoso Tucunaré Açu Você que vem Pescar aqui Na Amazônia Cara Essas iscas Aqui são Especiais Pra ele Ele adora Essa isca Aqui Mas também Você vai tá pegando Aí O Tucunaré Açu O Tucunaré Popoca O Pinima Todos eles vão tá pegando Mas O essencial Mesmo Elas são Mais é pro Tucunaré Açu Ele adora Essas iscas Aqui Tá bom? Principalmente Essa daqui Eu vou tá dando Uma dica Que eu não tenho O Shed Aqui agora Mas se você pegar Essa isca Aqui O Spinner Colocar um Shed Aqui Monster Shed Baca Shed Tem vários Sheds Que a gente conhece Mas de preferência Um Shed Anti-rosco Você coloca Aqui Meu amigo Não tem combinação Melhor Do que Essa daqui Spinner Com Shed Pode fazer Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Eu vou tá deixando Um videozinho Aí de um peixe Que eu peguei Com essa montagem Galera Tucunaréaçu 59 centímetros Lindão 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 Deixa eu mostrar Aqui rapidinho Uma combinação Que eu usei Que era da minha amiga Ladrão de isca E olha o que ele fez Cara Com um Spinner Olha Um Spinner Com Shed Monster Pode fazer Essa combinação Que é perfeita Para Tucunaréaçu Foi um açuzão lindo Também Que eu peguei Com a minha amiga Luiz E o Julinho Que tava pescando Com a gente Meu parceiro Pescarei de Sucelso Meu amigo Sucelso Também Tá bom galera Então Pra finalizar Aqui pra vocês A Pop Queen Tá bom A isca Pop Especial Para Tucunaréaçu Meia água A Rei do Rio E profundidade Um Spinner Se quiser fazer A combinação De Spinner Com Shed É muito massa Também Tá bom galera Então um forte abraço Quero mandar um forte abraço Também Para o meu amigo Sucelso Do canal Pescaria de Sucelso Cara Gente boa demais Se inscreva lá No canal dele Vou deixar aí na descrição Pra você tá Indo lá Visitando o canal dele Que tem bastante Conteúdo bacana Pra gente tá assistindo Tá bom galera Então fiquem com Deus Que foi mais um vídeo Explicando aqui Sobre as três melhores Isca Pra Tucunaréaçu Tá bom galera Fiquem com Deus E até a próxima